Que safoda Que safoda Ei, oui, Samuel Entrev na tua casa, não pedimos licença, bro Que safoda Entrev no teu boda, não pedimos licença, bro Que safoda Entrev no teu bairro, não pedimos licença, bro É DEF na tua casa, não pedimos licença, bro É DEF na tua porta, não pedimos licença, bro É DEF na tua bairro, não pedimos licença, bro É DEF agora tá na moda, chegamos invadimos todo o boda Não rendes com flow, que isso é foda, sou menino malandro, noite toda Pintas me falam, votos reclamam, niggas reparam Não aguento com a mata, com o sexo do mapa, é DEF never wanna Invadimos tipo cia, to fica nhanha do like o messia Checa, como a música vicia, comemos junto tua melancia Lesta, capotando laicalia, presidente mas não gota bia Mesmo de moto eu tô na via, brilho todos os dias Dizem que é magia, puto quem diria Isso é invasão, não viemos em vão Todas babies só nos zoiam bebidas em carro Niggas eu sou caro, não refiro de carros Vamos beber até cair na conta dos Pablus Entra na tua casa, não pedimos licença bro Aaaaaaaa Aaaaaaa Tipical, já cheguei Puto ombago na nem toquete Abra as pernas Moises Essas pitas sabem qiii Só vou falar depois de estáquet Me oldesz rebola Me deixa maluco Me sinto na zona Coisas do norte Tintura fina A banda Rinda Rinda me lembra a minha carta Abri buraco tipo bala No Groov Isso No Hezo Age, Me Impala M imprisoned Mas hugely Morte Mas como tem O meu gun é matriaco esse puto ...mam com pulso e na boca não cala bebemos tantas biras comuns ta tipo minha boca é uma vala Entra no teu trabalhador pra não pedir muita licença Entra no teu boda não pedir muita licença Entra no teu bairro não pedir muita licença Entra no teu trabalhador pra lá Entra no teu boda não pedir muita licença Eu devo no teu bairro, não pedimos licença, bro No seu bairro No seu bairro No seu bairro